Belo Horizonte tem hoje mais de 48 mil estudantes de escolas públicas sem o nome do pai no registro civil, de acordo com dados do Censo Escolar. Para tentar reduzir essa grande demanda, foi criado um centro de reconhecimento de paternidade que atende todo o Estado. Daniel Tolentino, boa noite. Boa noite, Renata. Como é que está a realização desse tipo de exame? Boa noite também ao telespectador da Rede Minas. Renata, o Centro de Reconhecimento de Paternidade atendeu, em apenas um ano de funcionamento, mais de 5 mil processos referentes ao reconhecimento de paternidade aqui em Belo Horizonte. E um trabalho que faz valer o direito da criança de ter na certidão de nascimento o nome do pai. Confira na reportagem. Pequenas amostras de sangue da criança, da mãe e do suposto pai são suficientes para confirmar uma paternidade. Cerca de 500 exames de DNA são feitos por mês neste laboratório da Faculdade de Medicina da UFMG. O convênio da instituição com o governo e a Justiça do Estado atende famílias que não podem pagar pelos custos do diagnóstico. O Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais completa um ano com a marca de 4.800 casos solucionados. O serviço foi criado para fazer valer o direito de todas as crianças de ter o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Todos os dias o centro atende em média 50 mães. Elas indicam o provável pai que vai ser intimado para uma audiência. Segundo o coordenador, em 70% dos casos o reconhecimento é espontâneo. Nos demais é preciso recorrer ao exame de DNA. A agilidade é o principal ganho do programa. Um processo que levaria um ano, dois anos, é feito com uma rapidez quase que instantânea. Com menos de um mês, os casos mais demorados com menos de um mês são resolvidos. Maria Aparecida acaba de dar início ao processo. Ela espera conseguir o quanto antes a certidão definitiva do filho de dois meses. Tudo que ele tiver direito, eu vou correr atrás. Não para mim, mas para ele, porque eu garantei o futuro dele, né? Temos que pensar nele, porque a gente erra, as crianças não têm que pagar pelos nossos erros. Muitos casos que nós solucionamos aqui são casos que as pessoas ficaram adiando, adiando e não decidiram, não por má vontade. São pessoas que às vezes chegam aqui e reconhecem três filhos de uma vez. Certo? Até mais. O reconhecimento de paternidade funciona na rua Álvares Cabral, número 200, no centro de Belo Horizonte. E eu converso agora com o advogado Antônio Marcos Nome, que é especialista em Direito de Família. Bem-vindo, professor. Vamos começar já explicando aqui para o nosso telespectador. A partir de que momento, quando a paternidade é reconhecida, que os filhos passam a ter os direitos previstos na lei? Muito bem. A partir do momento que há o reconhecimento da paternidade, é possível que alimentos sejam devidos a essas crianças. Antes disso, professor, há alguma ação que possas, pelo menos, pedir os alimentos ou não? Sim. Existe uma ação chamada de alimentos gravídicos, que a mulher grávida, sabendo quem é o pai, e havendo indícios dessa paternidade, ela pode promover uma ação buscando esses alimentos que venham ajudá-la no período da gravidez. Depois do nascimento do filho, necessariamente esses alimentos vão se converter em alimentos em favor do filho. Mas isso não garante a paternidade que deve ser tratada em ação própria. Professor, a pensão alimentícia, nesse caso, ela pode ser exigida tanto pelo homem quanto pela mulher? Não nos alimentos gravídicos, que é claro, a mulher grávida, mas em outras circunstâncias? Sim, pode ser exigido tanto o homem quanto pela mulher. Até quando o filho tem direito à pensão alimentícia? Sim, enquanto necessitar. Até 18 anos, presume-se que a criança necessita dos alimentos. A partir dessa idade, ela deve, portanto, comprovar a sua necessidade. Professor, nos casos de bebês, as mães precisam comprovar as despesas com os bebês para reaver esse dinheiro já gasto antes do teste de paternidade? Como é que funciona? É indispensável, portanto, que as pessoas guardem quaisquer despesas, não só com a criança, mas também com a casa, com todas as despesas. Porque existe uma cota à parte que vai ser atribuída, portanto, é a cota à parte que caberia às despesas da criança. E elas podem ser cobradas judicialmente nessa fração das despesas. No caso do reconhecimento de paternidade, professor, nós vimos aí que existem várias possibilidades. Existe alguma forma de reconhecimento de paternidade, o exame de DNA, gratuitamente? Sim, as pessoas podem procurar o NUPAD, ou mesmo pedir assistência judiciária, que vai atribuir, portanto, a condição para a realização gratuita desse exame. Eu tenho aqui uns dados que o exame de DNA é caro. Custa, em média, R$ 230,00 no NUPAD. Quem subsidia esse recurso é o governo do Estado. Em outra situação, fica em torno de R$ 500,00 na rede particular. Quais são os procedimentos para se conseguir, então, de graça? Tem que se contatar um defensor público, por exemplo? Não, não é necessário. É necessário, é somente necessário que nas ações judiciais haja uma declaração que a pessoa não tem condições de arcar com custas e despesas processuais. Seja através da defensoria pública, seja através de um advogado particular. Nós tivemos uma sonora, professor, ali na nossa reportagem, que a mulher disse que não há possibilidade da criança pagar pelos erros dos pais. Isso é muito comum a gente verificar também, essa criança pagando, os pais brigando para dar os recursos a essa criança. Você, como advogado especialista em direito de família, qual o seu conselho? Eu imagino que o diálogo é fundamental e as crianças, elas são as maiores prejudicadas. Não gastar o mínimo para o sustento dessas crianças pode repercutir numa delinquência futura dessas crianças e essa economia pode sair muito mais cara para tanto o pai quanto para a mãe ou os familiares, que devem melhor assistir as pessoas que, nesse momento, em verdade, de dificuldade, têm muito maior dificuldade em tomar decisões que são para toda uma vida. Ok, muito obrigado pela presença e pelas dicas. Obrigada, boa noite. Renata. Obrigada. Obrigada.